Nesta edição do Felicidade Urgente, vamos apresentar o projeto Amigos da Tia Beta, iniciativa que acolhe crianças carentes em Pinhum com atividades educativas e esportivas. Veja também as ações do Armazém da Caridade, que busca doações para ajudar instituições sociais em todo o Rio Grande do Norte. E ainda, creche da mãe Yara recebe crianças na cidade de Touros de forma social para ajudar as mães que precisam sair para trabalhar. Tudo isso é segunda-feira, às 19h30. Espero você!